O ar que respiramos pode se tornar terapêutico, acelerando a cura para muitas doenças. O tratamento existe e se chama oxigenoterapia hiperbárica. Em 2009, foi o empresário Carlos Alberto de Carvalho que levou a Câmara Hiperbárica para Jundiaí, interior de São Paulo. Pioneiro na cidade e região, o método inovador passou a fazer parte da rotina da clínica de diagnóstico por imagem. A medicina hiperbárica consiste em colocar o paciente em um ambiente com uma pressão duas vezes maior do que atmosférica. E com isso, a gente oferece a ele também oxigênio 100% puro. Essa alta dose de oxigênio tem um efeito como de uma medicação. Ela vai chegar nas bordas, por exemplo, de uma ferida cirúrgica, nas bordas de uma ferida de um paciente diabético, e oferecer o oxigênio que não estava chegando lá, para que as células de defesa e de cicatrização possam fazer o trabalho delas normalmente. Com duas unidades, uma na cidade de Jundiaí e outra em São Carlos, mais de 8 mil sessões da medicina hiperbárica já foram realizadas. O médico especialista reforça que o tratamento é indicado em uma série de casos. Hoje, esse tratamento tem algumas indicações formais, que são principalmente para tratamento de feridas. São muito importantes também em queimaduras, ela acelera muito a recuperação da queimadura. As infecções ósseas, que são as osteomelites, são doenças de difícil tratamento com antibiótico. A utilização da câmara hiperbárica em conjunto com o antibiótico, consegue tratar casos que não se tratavam normalmente. Fazem mais ou menos 50 anos que eu levei uma picada de cobra, e daí ela ficou uma necrosou local da picada, então ela sara e volta, sempre está voltando a ferida. Eu consegui esse tratamento, então estou fazendo, está bem melhor agora, mas algumas sessões acho que devem encerrar, devem cicatrizar tudo. Na maioria dos protocolos estabelecidos, a duração de cada sessão varia de uma a duas horas. Em média, são necessárias 20 sessões para o processo de recuperação. Em média, as sessões, os tratamentos dão uma média de 20 sessões. Via de regra é confortável, porque as câmaras são individualizadas, então a pessoa não fica em contato com outros doentes, com outras complicações de saúde. E tem uma televisão para estar assistindo, tem um telefone que ele pode se comunicar a qualquer momento, se ele sentir algum mal-estar. A sensação inicial é da decolagem de um avião ou da descida da serra do mar. Os ouvidos tampam um pouco, mas você movimenta e imediatamente você já equaliza, já fica tranquilo. E é uma hora extremamente boa, respirando oxigênio puro, vendo televisão. Você escolhe, você tem até direito de escolher o que você quer ver. Então é dessa forma que funciona, mas é extremamente confortável. Ao todo, 11 colaboradores entre médicos especialistas e enfermeiros garantem a tranquilidade e segurança do tratamento. A tecnologia também é uma importante aliada da equipe. Os equipamentos de última geração, digitais, fornecem o procedimento mais específico para a necessidade de cada paciente. Com isso, a clínica apresenta resultados positivos. Cresce, em média, 10% ao ano. E o empresário está sempre em busca de formas de expandir o tratamento inovador. Outra área que a gente percebe que está crescendo muito, que é uma tendência mundial, são os atletas de alta performance. Porque um atleta, hoje, de alta performance, ao chegar próximo dos 30 anos, ele vai encostando no fim da carreira. E a gente percebe que temos dois atletas que são exemplares, que é o Lebron James, que esteve na final da NBA, e o Djokovic, que é o top do tênis mundial. Eles utilizam a câmara hiperbárica sempre após os eventos de grande estresse, os jogos, para fazer uma recuperação, reduzir as micro-lesões. E com isso, você já consegue perceber que a vida útil desses atletas já está acima da média.